O centro educacional do bairro Laranjeiras vai ser ampliado, a Gabriela vai trazer informações, esse importante investimento aí na área da educação, tudo bem Gabi? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Pois é, nós estamos aqui no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul, mais uma boa notícia para a educação aqui da capital do Alto Vale, porque hoje às 7 horas da noite a pedra fundamental vai ser lançada aqui no centro educacional como uma forma de simbolizar então o início dessa ampliação. No encontro entre autoridades e a comunidade escolar que acontece hoje à noite serão apresentados alguns detalhes sobre essa obra. A ampliação deve adicionar mais de mil metros quadrados em um novo bloco da unidade, com 10 novas salas de aula, auditório, banheiros, além de uma quadra coberta de 162 metros quadrados. O valor dessa obra será de R$ 4.307.181. Hoje a unidade tem 264 alunos e com essa ampliação haverá capacidade para R$ 650. O prazo de término da obra então é para janeiro do ano que vem, ou seja, ano que vem aí já tem mais alunos estudando aqui no CI do bairro Laranjeiras. Rodrigo?